Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar com especialistas numa área que muita gente não sabia nem que existia dentro da igreja, a chamada área das missões urbanas. Bom, obra missionária a gente sabe o que é, é ir para algum lugar e evangelizar, fazer discípulos, tá bem. Mas missões urbanas, essa palavra urbana significa missões na cidade, na urbis. Se você olhar bem o livro de Atos dos Apóstolos, parece-me que é exatamente o que os apóstolos faziam, sobretudo Paulo, Barnabé, né, também depois Silas e por aí vai, eles iam para as cidades e ali eles evangelizavam e ganhavam pessoas para Jesus fundando a igreja do Senhor Jesus. As igrejas locais precisam desenvolver estratégias para alcançar a cidade onde elas estão. Muitas vezes, e isso não é errado, mas fica meio curioso, né, a igreja local que tem recursos limitados se esforça muito para mandar um missionário, uma missionária para longe, mas não tem nenhuma influência na sua área, né. Eu já fiz um debate aqui, há algum tempo atrás, sobre um fenômeno muito recente que as igrejas mais antigas, as igrejas históricas, enfrentam hoje em São Paulo e nos grandes centros urbanos. A falta de vizinhos da igreja na própria igreja. A minha própria comunidade, que vai completar há 70 anos, em fevereiro, tem uma pessoa, uma família que mora nas cercanias da igreja, né, ali na mesma rua e vizinhos, desde que você entenda, bairro, né. Ou seja, a nossa influência no entorno da igreja é praticamente nula. Por quê? Porque não fazemos missões urbanas. Nós nos preocupamos em evangelizar quem está longe. Quando nos preocupamos, aliás, essa preocupação já é boa, mas será que a gente não tem que ser sal da terra e luz do mundo aonde está plantado? É, mas é complicado, é difícil. Pois é, hoje você vai conversar com especialistas que entendem muito bem desse assunto, que vão lançar luz sobre essa necessidade da igreja local. e também das igrejas agregadas, como no caso das igrejas que fazem parte de convenções, presbitérios e coisas semelhantes. Está no ar? O Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus à Agrade. Hoje, os dois especialistas que eu mencionei na escalada de abertura são integrantes da Missão Horizontes, uma das missões mais respeitadas do mundo, e também integrantes da Igreja Batista Unida da Graça. Um deles você já conhece, é o pastor Marcelo Souza. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber. Que o senhor esteja te abençoando e a todos que nos assistem pela rede internacional de televisão. E a Missão Horizontes, está bem? Bem, bem. Com muitos projetos, como sempre. Davi Botelho, como sempre, voltado para os povos não alcançados. E um dos detalhes bastante importantes, que hoje é voltado para uma região muito estratégica do mundo, bastante fechada, uma região que, por cuidado e por ser sigilosa, porque é totalmente fechada para o Evangelho. Nós não divulgamos, mas temos um projeto hoje voltado para aquela região. Queremos, aí no cabo de algum tempo, até o final do próximo ano, levantarmos 120 jovens para aquela região. E já temos algumas pessoas lá dentro, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, para que nós possamos levar o Evangelho até aquela localidade que está muito longe do nosso Brasil. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela presença aqui. Prazer. Do outro lado, o Bispo João Carlos Baquim, que é líder dessa denominação, Igreja Batista Unida da Graça e também integrante da Missão Horizontes. Seja muito bem-vindo, Bispo, e muito prazer em conhecê-lo. O prazer é todo nosso, paz e graça, meu querido. Estamos aqui, apresentando a Igreja Brasileira, olhando para dentro das cidades, né? Nós temos olhado bastante, sempre olhamos para fora do Brasil, e muito importante, pensamos nisso, nossa igreja também pensa nisso, mas também precisamos pensar ao nosso redor, o povo na cidade também perece, precisando do pão da palavra. Qual o endereço da igreja? Nossa igreja fica à Avenida Jorge Bereta, 204, no Parque Erasmo Assunção, Santo André, bem ao lado do cemitério do Curuçá, ali em Santo André. Muito obrigado pela presença do irmão. É um prazer, irmão. Vamos ver como o nosso querido Zeca apresenta a questão das missões urbanas. Vejam só. Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, para todas as tribos, raças, povos e nações. Nenhum lugar pode ficar de fora, e nenhuma pessoa deve ser considerada não evangelizável. No seu próprio ministério terreno, Jesus desenvolveu a evangelização tanto na área rural como nas cidades. O texto bíblico relata que ele andava de cidade em cidade. Seguindo o exemplo do mestre, a igreja atual precisa enfrentar os desafios da evangelização, ou das missões urbanas. No Brasil, como em muitos países do mundo, 80% das pessoas vivem nas cidades, ao contrário do que havia há poucas décadas, quando a maior parte vivia nas grandes áreas rurais. Este, com certeza, é um enorme desafio para as igrejas cristãs. As cidades têm grandes e graves problemas, próprios do crescimento urbano desordenado, a que são submetidas. Tais como, por exemplo, concentração excessiva de pessoas, desigualdades sociais, problemas de habitação, favelas, falta de saneamento, de saúde, entre outros. As cidades oferecem também facilidades, em outros casos, dificuldades para a evangelização. As igrejas precisam ter estratégias de trabalho para alcançar as cidades. E aqui entra a nossa pergunta de hoje. Como fazer missões urbanas nos dias de hoje? Quais as estratégias a igreja deve adotar em ambientes tão plurais e diversificados como as grandes cidades brasileiras e, por que não, mundiais? Teremos agora um bate-papo sobre o assunto, para então conseguirmos entender essas dificuldades e como a igreja está se preparando ou, então, enfrentando esse problema. Fique ligado, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Legal. Mas, além da dica para a evangelização, você também recebe dica de saúde. O ômega 3, um produto que Deus criou, vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, mas você tem que escolher bem a marca, porque elas não são iguais. Oi, Jéssica. Tudo bem, Pastor, isso é verdade, viu? E não é só a gente que concorda com isso. Vários estudos e pesquisas já comprovaram que o ômega 3 da Fontale é o único microfiltrado, ou seja, vai eliminar aqueles metais pesados, ou seja, também vai te deixar mais leve. Ele é rico em EPA e DH, que são ótimos para a sua saúde. Tem uma nova fórmula de antirrefluxo também, que faz com que seu organismo tenha uma melhor absorção. você consegue ver, sentir os resultados na primeira semana de uso. É, e a Fontale é extremamente criteriosa. A matéria-prima que ela usa vem da Noruega. Os peixes daquela região, eles habitam águas mais frias, mais profundas, e isso melhora a qualidade do óleo, que serve de matéria-prima para o ômega 3. O Ministério da Saúde e a Anvisa também já aprovaram o ômega 3 da Fontale. Ou seja, é um produto seguro também. E além disso tudo, ele trata e combate mais de 40 tipos de doenças, como por exemplo, as doenças inflamatórias, fibromialgia, oxoporose, artrite, artrose, ajuda na circulação do sangue também, prevenindo infarto, AVC, derrame, diminui a taxa de triglicérides e colesterol ruim, deixou também Alzheimer, Parkinson. Ele vai te ajudar também, sabe no quê? A combater a insônia. E com isso, você vai dormir melhor à noite e durante o dia, vai ter mais disposição. Agora é só você fazer a sua parte. Você tem que ligar e pedir o legítimo ômega 3 da Fontale. 0800-491-1000. 0800-491-1000. A ligação é gratuita. Além de você não pagar nada pela ligação, se você ligar e fizer negócio, você vai ganhar uma promoção especial e exclusiva da Dona Jéssica. Tem promoção muito especial para você que está acompanhando agora. Nesse exato momento, vejam só os 100 primeiros que ligarem agora, mas tem que ser agora, viu? E são só os 100 primeiros. Isso dá menos de 5 minutos. Faça a sua parte. Pega o telefone 0800-491-1000. Ligue agora. Se você estiver entre os 100 primeiros e fizer o pedido do tratamento família, sabe o que você pode ganhar de brinde? Olha só, o emagrecedor natural da Fontale, que elimina de 7 a 10 quilos em apenas um mês. Ou então, você pode escolher o card cálcio da Fontale também, que é considerado o suplemento alimentar ideal para prevenção e tratamento da perda óssea. E ainda, Pastor Herber, tem um brinde surpresa. Você só vai descobrir se você fizer a ligação. Então, pega lá, 0800-491-1000. 0800-491-1000. Deixa o telefone tocar duas vezes. É importante isso para que o seu número fique lá registrado. Aí, um consultor de saúde da Fontale retorna a ligação para você. É muito simples. Assim também como a forma de pagamento. No cartão de crédito, você tem desconto. Se for aposentado, pensionista e tiver mais de 60 anos, também tem descontos especiais. E no boleto bancário, parcelamos em até seis vezes e sem juros, claro. Ligue agora, 0800-491-1000. 0800-491-1000. E não se engane na hora de fazer uso do ômega 3, viu? Exatamente. Use o legítimo Fontale, que tem qualidade e compromisso com a sua saúde. Além de ser 100% confiável. Tchau, Jéssica. Tchau, tchau, Pastor. Muito bem. Mais uma vez, agradecendo ao Pastor Marcelo Souza, da Igreja Batista Unida da Graça e da Missão Horizonte, que também é o doador dos brindes que a gente sorteia aqui, as diárias lá do Estrela Alpina. Exatamente. Em Monte Verde. Exatamente. A gente vai voltar com essa promoção, né, Pastor? Com certeza. Vai ser um prazer receber um dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores lá em Monte Verde. Ai, que maravilha. Bom, Pastor, a primeira pergunta é o que são missões urbanas? Qual é a diferença delas para as missões normais? Se é que tem. Não, existem. Existem diferenças e similaridades também. Porque quando nós pensamos em missões transculturais, vamos chamar assim, existe uma série de coisas que o candidato precisa fazer e saber para poder chegar até outro país. E aí, desde o conhecimento da cultura, da língua, enfim, um treinamento específico. Quando nós falamos de missões urbanas, nós estamos pensando já dentro da localidade. Porque hoje o Brasil sofre mudanças a cada dia, né? Nós temos dificuldades infindas, um crescimento exacerbado da população. Hoje, mais de 50% das pessoas vivem em torno de 450 grandes cidades, né? As demais se dividem em outras cidades menores. Mas a grande realidade é que os grandes centros urbanos acabam atraindo pessoas em função do emprego, em função da facilidade, do sonho de conquistar algo. E isso acaba trazendo para dentro dos grandes centros urbanos o que nós chamamos das diversas, poderíamos usar esse termo, das diversas tribos, dos diversos tipos de pessoas e de conjunto de pessoas que vivem dentro da cidade. E aí você tem que exercer o quê? Um trabalho específico para poder alcançar esse núcleo de pessoas. E a grande diferença em relação a missões transculturais é que você pode usar toda a igreja para isso. Você não precisa apenas daqueles que são separados, que têm um chamado específico, mas toda a igreja pode se envolver. Porque você vai poder fazer trabalhos dos mais diversos. Nós temos comunidades, aqui mesmo, no centro de São Paulo, a comunidade Sena, comunidade evangélica Nova Aurora, que faz um trabalho fantástico com uma determinada classe de pessoas. E assim se espalha por toda a grande cidade. Alguns problemas acabam surgindo, porque você hoje tem uma maior dificuldade de alcançar essas pessoas. Uma delas são os grandes edifícios, os grandes condomínios, onde você tem difícil acesso, não tem, às vezes, como chegar. E aí você tem que elaborar estratégias para tirar essa pessoa de dentro dos seus reinos ali, para que elas cheguem até os nossos projetos e possam... Porque nós não estamos só falando de comunidades ou de comunidades carentes, nós estamos falando da população como um todo. Então, as comunidades carentes, você vai levar projetos sociais, você vai tentar chegar até eles através das diversas facetas aí que você tem para usar como ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, evangelismo. Mas nós estamos falando das diversas classes e temos que buscar as diversas estratégias. Existe um trabalho, por exemplo, dentro das universidades, que é feito de evangelismo. Tem muitos amigos que se converteram dentro da faculdade, fazendo, sendo alcançados lá por um trabalho de missões urbanas, de pessoas que estão lá dentro, que desenvolvem um trabalho de literatura, de alcance daqueles universitários para que eles possam ter um conhecimento com Jesus. Então, isso é, de fato, verdadeiro e talvez a grande diferença seja essa, na minha concepção, que nós podemos, em missões urbanas, usar toda a igreja. Desde o mais jovem até o mais adulto. O Bispo João Carlos, eu estou sabendo que vocês estão promovendo um evento que vai se encaixar exatamente nessa questão de missões urbanas, agora, para o Dia da Bíblia. É isso? Exatamente. Que evento será esse? No dia 8 de dezembro, nós vamos estar fazendo uma programação em homenagem, lembrando, comemorativo do Dia da Bíblia, numa comunidade carente, chamada lá, na nossa área em Santo André, chamada Bairro Sorocaba, onde nós vamos atingir, queremos distribuir mil Bíblias. Mas não queremos somente as Bíblias, vamos atingir crianças, jovens, adolescentes, vamos ter teatro de rua, provavelmente o Jeová Nici vai estar conosco, parte de louvor e atuação, onde nós queremos atingir toda aquela comunidade em geral. Não somente a comunidade, mas todos que ali residem ao redor, distribuindo Bíblia. Não existe melhor conhecimento, a Bíblia mesmo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a Bíblia na mão das pessoas faz com que elas comecem a questionar o que é possível melhorar na sua própria história. Mas vai ser vendida a Bíblia? Não, serão doadas. Para isso, nós estamos levantando recursos próprios na igreja, distribuímos uns cofrinhos lá para que nós possamos remontar recursos. Algumas outras pessoas estão participando e também abrimos a todos que estão nos ouvindo hoje, se quiserem fazer parte desse projeto ali no ABC, em doar Bíblias, em ajudar financeiramente. Nós queremos atingir com pelo menos mil Bíblias, entregando a mil pessoas ou pelo menos mil lares recebendo a Palavra de Deus. Olha que legal. Então, se você quiser participar, toda ajuda é bem-vinda. esse é um outro dado que daqui a pouco a gente vai conversar. Distribuir Bíblia é evangelizar? Mas antes, a gente vai para a nossa perguntinha da enquete. Vamos lá. No facebook.com barra programa, vejam só, nós temos uma pesquisa. Você gosta da forma que sua igreja, a sua igreja, tá? Você vai falar da sua igreja, não da dos outros. Você gosta da forma que sua igreja faz missões urbanas? Sim ou não? Tá? É isso que você vai responder na nossa enquete e a gente vai ver no final da gravação o resultado parcial dessa pesquisa. E anote também o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Falamos de Bíblia agora. Puxa vida, mas eu vou distribuir Bíblia, nem conheço ela direito. Pois então, se você ligar para a Agrade amanhã no horário comercial, você vai encontrar um endereço no Brasil, perto de você, onde o curso bíblico está sendo ministrado com irmãos e irmãs das mais diversas denominações. A Academia Teológica da Graça de Deus tem mais de 600 endereços diferentes onde você pode estudar a palavra. 0 operadora 11, porque a sede fica em São Paulo, lá na Praça da Sé, 31 15 08 19, 31 15 08 19, liga lá no horário comercial e se informe a respeito do endereço, do melhor endereço para você poder estudar a palavra de Deus. Além do curso bíblico, a grade tem um monte de outros cursos, mas não em todas as filiais. O bíblico está em todas as filiais. Por isso, você diz onde você mora e pergunta, bom, quais são os cursos que eu tenho à minha disposição aqui na minha região? E a moça, todas elas, muito simpáticas, vão te instruir, tá bom? Aí eu sei de gente que lê a Bíblia e termina de ler e não lembra mais nada do que leu, né? Tem gente que vai ao culto, o pastor termina em pé de abenço e ele já não sabe mais o que pregou. Você está com problema de memória, meu irmão, minha irmã? Olha, para isso tem jeito. Paz e graça, André. Paz e graça, pastor Heber, para todo mundo também, né? Boa noite, é um prazer falar de Max Memory. Esse é o primeiro complexo vitamínico elaborado, ó, para cuidar da nossa saúde cerebral. O cérebro é o principal órgão do nosso sistema nervoso e até mesmo quando você está dormindo, ele continua trabalhando para justamente fazer o descanso merecido, né? Trabalhando para fazer a limpeza cerebral e você acordar no dia seguinte bem. Agora, muita gente não descansa e acorda e dá a impressão que continua dormindo, né? Com o raciocínio lento, com aquela canseira danada, não lembrando de muitas informações. Está aqui, gente, o Max Memory, o seu cérebro precisa de vitaminas específicas, vitaminas que você encontra nesse tratamento que é natural, aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que faz essa, tira esse cansaço, né, mental, te traz mais disposição, mais energia, raciocínio mais rápido, a transmissão, né, das informações, a transmissão cognitiva fica mais rápido, uma capacidade de memorizar e lembrar das informações ainda maior e foco numa atividade. O pastor comentou, a pessoa está lendo ali a Bíblia, até mesmo na faculdade, inclusive, chega no final da página, tem que voltar para o início que já não lembra mais das informações, está realizando uma tarefa, não consegue se concentrar, o cérebro, ele fica sobrecarregado, ele precisa de ajuda, precisa de vitaminas. André, eu me alimento bem, ok, continue se alimentando, é que muitas vezes a gente não come tudo o que precisa e nem na hora que a gente deve, né, e aí o corpo, o corpo fala e responde nos mostrando alguns sinais que nós precisamos de ajuda. Max Memory está aqui, para te ajudar a deixar a sua memória turbinada, aí seu desempenho cerebral ainda melhor, né, e sem um tratamento natural fica melhor ainda. Temos um vídeo, podemos ver, pastor? Vamos assistir. Atenção, você está com falha de memória, dificuldade de concentração, se irrita facilmente, falhas de memória podem nos afetar em todas as fases da vida. É por isso que Max Memory pode ser usado por pessoas de qualquer idade para reativar o desempenho do cérebro, principalmente jovens que precisam de potência máxima nos estudos. Ligue e peça já seu Max Memory. Você só encontra aqui no 0800 942 4400. Ligue 0800 942 4400. Aí, aproveite para ligar agora, 0800 942 4400. Esse tratamento é para todas as idades, portanto, se a sua memória está uma vaga lembrança, né, pastor? Bora tomar Max Memory para turbinar o funcionamento dela. Fala, Tacina, que vejam só que o pastor Eber vai ter uma promoção bacana, um prazo de 45 dias para começar a pagar na opção boleto bancário. Se for no cartão de crédito, ainda tem um desconto legal e o frete é, ó, na faixa, de graça para qualquer lugar do Brasil. Então, não esqueça de dizer que você está assistindo ou vejam só para você gozar desses benefícios. Exato. 0800 942 4400. Anota. Depois que você tiver o Max Memory não vai precisar mais anotação. É isso aí. Você vai guardar tudo aqui. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Boa noite, pastor Eber e todos vocês que acompanham o programa Vejam Só e que aprendem a palavra de Deus com este programa. Agora é o momento da dica do Shopping do Povo. Hoje eu estou aqui com um livro daqueles que você pode levar com você por onde você vai, daqueles que você pode ler em menos de uma hora e que você vai aprender, vai crescer espiritualmente. O título diz Como Liberar Sua Fé. É um assunto tão importante quanto as pessoas não querem descobrir este segredo. Como liberar sua fé? Este livro vai ensinar para você isto e muito mais. Este livro está aqui no Shopping do Povo lembrando que ele custa menos de 10 reais. Então você pode não só adquirir mas presentear alguém. Este livro está aqui no Shopping do Povo na Avenida São João no número 815 próximo à Estação República do Metrô. mas você também pode adquirir pelo Televendas 0prestadora 21 21415100 ou no nosso site espobo.com.br Olha, este é o melhor momento do programa porque você faz parte dele. Vejão Só quem assiste é o Vejão Só inclusive mudando o presente para quem participar a partir de agora mandando sua foto ou preferencialmente o seu vídeo com o seu recado sua sugestão sua bronca sei lá 15 segundos para você falar conosco aí as instruções estão no facebook.com barra programa Vejão Só participe nós vamos ter o kit do Shopping do Povo diferente para este mês e eu introduzi um livro autografado com dedicatória para você que assiste ao Vejão Só do pastor Vailat o pastor Carlos Augusto doutor Carlos Augusto Vailat o livro sobre Jonas o profeta Jonas mostrando que se trata de uma história verídica e factual histórica né não é um mito não é uma lenda não é uma parábola ele prova isso foi uma das teses que ele apresentou na USP né e transformou em livro uma linguagem muito gostosa muito cativante você começa a ler não para mais e tem a tradução que ele faz do livro de Jonas também tradução comentada ele que é profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia tá aí então esse é o presente um dos presentes para quem é participado Vejão Só quem assiste é o Vejão Só tá bom vamos lá a primeira foto de hoje vem de Santa Cruz no Rio de Janeiro é o José Carlos né Santa Cruz no Rio de Janeiro aí eu não sei se é município ou bairro né mas seja seja muito bem-vindo José Carlos Deus abençoe ao povo do Fluminense povo do Fluminense não ao povo Fluminense né o povo do Rio em Cataguases nas Minas Gerais nós temos o Júlio César e a esposa Michele olha que casal maravilhoso e tem a filhota Catiele né que bateu a foto a Catiele bateu a foto do papai Júlio e da esposa Michele da mamãe né olha que maravilha Deus abençoe vocês viu a próxima foto vem de Santo André né a cidade aqui onde estão os nossos debatidores nós temos a Melissa que é a mamãe né a Débora que é a filha de 10 anos e o Felipe que é o filho de 7 anos mas a Débora tem um jeitinho de sapeca dá uma olhada olha lá né a moça do meio Melissa Débora e Felipe que família linda Deus abençoe você o Felipe tá com cara de sono né mas também a essa hora né filho o Felipe fala sério fala pra mamãe que se isso é hora de criança tá dormindo Manaus no Amazonas o Everton Azevedo é nosso telespectador lá e aí o Everton tudo bom em Manaus não conheço ainda o Amazonas um dia a gente vai se cruzar por aí tá grande abraço pra você e no Rio Grande do Sul em Santana do Livramento o Luiz Sérgio Dutra Marques é nosso telespectador ali Deus o abençoe Luiz Sérgio não sei se alguém bateu a foto pra você né se foi manda a informação pra nós tá Deus seja com o povo do Rio Grande do Sul pega um espeto corrido pra mim no meu nome né já que eu não tô aí Deus abençoe bom pastor Marcelo Souza é o na matéria de abertura e também na sua fala tanto o Zeca quanto o irmão usaram uma palavra que eu acho que o crente não devia usar que é a palavra estratégia estratégia é um plano elaborado né bolado pra se alcançar algum objetivo a obra de Deus é feita por impulso do Espírito Santo não tem que ter estratégia então há um talvez um grande conflito aí porque o impulso do Espírito Santo ele já existe porque Jesus quando deu a ordem aos seus discípulos em Mateus 28 ele disse ide e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenha ensinado e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos então a questão do impulso ele já existe o Espírito ficou justamente pra nos encher pra nos dar o suporte pra nos dar a graça pra nos dar a força pra nos dar aquilo que precisamos levar uma palavra de fé e essa talvez seja um dos grandes problemas no dia de hoje você que nos assiste talvez possa concordar comigo porque missões urbanas missões transculturais ou seja que missão você quiser fazer que tiver a ver em levar a mensagem do Evangelho sem a presença do Espírito Santo na sua vida não vai funcionar você pode fazer e elaborar a estratégia que você quiser você pode fazer o que você planejar de todas as formas que você puder usando todos os instrumentos que nós temos as mão a mão hoje todas as redes sociais toda tecnologia sem a presença do Espírito Santo em nossa vida não vai funcionar então esse impulso ele já existe ele tem que ter é o que nos motiva agora a estratégia justamente ela vem porque nós temos grupos distintos né nós por exemplo poderíamos falar do grupo de ciganos que temos nas nossas cidades né nós aqui perto no centro de São Paulo temos a Cracolândia que é tão falada mas temos outros grupos como eu citei há pouco os universitários né nós temos aqueles que moram em comunidades aqueles que que estão sempre vivendo com medo com em dificuldade até em função de onde vivem das dificuldades que enfrentam da criminalidade e sem falar nos grupos de pessoas que são dependentes químicos dependentes de alcoólico então quer dizer é necessário estratégias específicas para alcançar esses povos e sem a presença do Espírito Santo sem o motivador principal único e verdadeiro vai ser um trabalho social somente aonde você talvez vá matar a fome de alguém vai ajudar alguém a de repente deixar até da droga como muitas organizações por aí fazem mas não vai dar a ele o principal o alimento que vai encher a sua alma que vai proporcionar a ele uma mudança de vida e uma eternidade para o Senhor isso me faz lembrar de uma de uma situação que é muito comum que acontece no continente africano aonde pessoas de outras religiões que tem um poder aquisitivo muito grande mas que não professam a Cristo e invadem determinadas comunidades e com seu poder econômico alimentam dão vestimenta enfim dão uma estrutura uma pequena estrutura que seja a comunidades carentes mas não proporcionam a elas o principal e até um dualismo a respeito disso porque muitos pensam dizem o seguinte isso já foi comentado em muitas situações que nós não podemos sair daqui simplesmente com uma bíblia embaixo do braço e falar de Jesus e deixar o outro lado que é você de repente suprir uma necessidade social encontrada em comunidades carentes principalmente nós falamos de continente africano e outros lugares em missões transculturais mas nós também temos essa situação no nosso país se você for no norte de Minas ali você vai encontrar situação deprimente em alguns lugares no norte e nordeste eu já estive em lugares no norte e nordeste aonde o esgoto corre a céu aberto aonde não há água e você vê que a estrutura que falta ali aquela comunidade é um pouco de boa vontade um pouco de investimento e aí um outro fator interessante investimento porque sem investimento da igreja local não há condições de fazermos transformações na vida das pessoas porque nós vamos falar de Jesus a elas e vamos deixá-las amíngua morrendo de fome e aí a grande dificuldade então respondendo a sua pergunta imagino que respondi nós precisamos ter a força motriz que é a presença do Espírito Santo na nossa vida nos ajudando a elaborar a estratégia as diversas estratégias e plano para alcançar os diversos grupos que nós temos dentro da nossa nação então mas aí bispo João Carlos pegando o gancho com o que ele falou então tá vamos usar a estratégia que o senhor mencionou na sua fala anterior vamos distribuir mil bíblias né esse é o alvo mas distribuir bíblia isso é estratégia missionária quem garante que a pessoa vai ler e se a pessoa ler será que ela vai entender dizem que quem lê a bíblia sozinho fica louco é essa consideração de ficar louco lendo a bíblia já é meio antiga né hoje há muitas explicações mas entrar com a bíblia é a primeira estratégia dar a bíblia é o primeiro passo mas logo depois vem o segundo passo que é ensiná-los a conhecer a bíblia né nós abrimos um espaço em dar o presente em mostrar que a palavra de Deus tem importância e relevância para hoje em dia mas depois ensinamos aquela pessoa como usar aquela bíblia que ela recebeu então a estratégia de trazer a bíblia é o primeiro passo a continuidade é que vai fazer com que realmente o evangelismo seja eficaz hoje nós temos diversas estratégias além da bíblia né hoje nós temos o trabalho dos lares é algo que tem sido difundido muito nossa igreja hoje nós estamos trabalhando com um trabalho que chama-se lar de paz onde a pessoa abre a sua casa para sete encontros para falarmos sobre a bíblia estudarmos a bíblia pregarmos Jesus para pessoas não crentes ou pessoas que estão afastadas do evangelho e traz um resultado abençoado nós temos aí os grupos pequenos os grupos de estudo dos lares temos as células as grandes igrejas que trabalham com células são estratégias evangelísticas urbanas onde entrando no lar podemos trabalhar a vida daquelas pessoas o passo da estratégia é um primeiro passo o segundo levar o conhecimento daquilo que se deu então a bíblia é uma ferramenta é isso? é uma ferramenta agora ela é distribuída gratuitamente? gratuitamente eu estou perguntando porque eu na nossa igreja nós temos um missionário que estava atuando no nordeste lá com a Jocum que também faz um trabalho de distribuição de bíblia em vilarejos e ele voltou contando algumas histórias algumas delas e arrepiar uma delas era de uma senhora que estava juntando o dinheiro do Bolsa Família para comprar a bíblia do Papa 50 reais que ela estava tentando alcançar essa cifra para poder comprar e ela ganhou antes de gastar esse dinheiro ela ganhou a bíblia que a Jocum distribuiu o missionário deu para ela e ela ficou toda emocionada porque precisava comprar porque estava sendo dada esse negócio de dar a bíblia é coisa de crente o resto vende distribuir entregar dar a bíblia parece ser uma coisa muito simplória mas na verdade há muitas pessoas que embora falem de Deus embora professem uma fé religiosa não tem um conhecimento dela e quando chega a sua mão a gente nota isso quando você entrega nós temos um trabalho também no Nordeste estamos no Ceará presente e quando você dá a bíblia às pessoas e que elas pegam a bíblia há um impacto muito importante na vida delas elas querem entender Deus elas querem descobrir Deus e quando alguém abre para eles a oportunidade a porta se transforma e se transforma mesmo nós tivemos numa escola lá nós estamos em Nova Olinda no Ceará e nós tivemos com um grupo de jovens esse ano lá e fizemos um trabalho numa escola 300 jovens pararam para ouvir o testemunho uma coisa fantástica ninguém gritou ninguém saiu do pátio ninguém fez piadinha eles ficaram atentos até o final nós tivemos mais de 30 jovens aceitando Jesus ali naquele pátio e o resultado foi que três jovens daquela vieram para a igreja elas trouxeram os pais e nós já estamos com o terceiro trabalho lá no Ceará por causa desse trabalho que coisa bonita né imensa agora quanto tempo ainda tem nesse bloco Angélica tá passou Marcelo além dessa estratégia de distribuir Bíblia qual outra que o senhor usa ou gosta na cadeira né de missões urbanas então é interessante porque essa estratégia da distribuição de Bíblia como bem colocou o Bispo é um passo um primeiro passo e por trás dela tem uma série de outras atividades acontecendo simultaneamente além das mil Bíblias para adultos o nosso sonho estamos orando por isso e você que nos ouve se quiser nos ajudar pode fazê-lo o meu contato vai estar aí distribuímos também mil Bíblias para crianças e aí eu vou lembrar de um ocorrido comigo lá na pousada em Monte Verde pousada Estrela Alpina que o pastor Hebe conhece bem minha sobrinha de seis anos estava lá e um hóspede cristão se apegou muito a ela porque ela é muito falante e tal e resolveu dar uma Bíblia e disse para ela eu vou enviar uma Bíblia para você pelo correio e enviou uma Bíblia de criança com linguagem para criança aquela Bíblia colorida para ela é o livro de cabeceira dela é impressionante e com isso ela fez a mãe levá-la para a igreja ela canta na igreja então é fantástico nós sabemos isso o nome dela é Sofia beijinho Sofia e podemos ver o quanto Deus pode fazer através da evangelização da Bíblia mas respondendo a sua pergunta a Bíblia é um passo e aí depois você tem a estratégia de entrar no lar dessa pessoa porque muitos acabam recebendo você porque ali você tem uma equipe de triagem que vai fazer contato ali no local com aquela pessoa ouvir aquela pessoa muitas querem recebê-lo receber outras pessoas o pastor enfim na sua casa você tem brinquedos para crianças você tem trabalhos sociais desde às vezes dentistas pessoas que vão aferir pressão pessoas que vão fazer uma massagem e isso nós costumamos fazer muito na nossa igreja o dia de ação social já foi feito agora no último 7 de setembro e foi um sucesso que é a forma de atrair a pessoa até a igreja e ali você consegue iniciar um processo de amizade que é fundamental nos dias atuais e de confiança e dentre esses exemplos tem um que é bastante significativo que é a área de esportes em Monte Verde nós fizemos muito com os atletas de Cristo me lembro que recebi na minha casa o Alex Dias Ribeiro ele me deu um livro fez a sua dedicatória e eu tinha uma impressão do Alex que eu achava que ele era grandão e é pequenininho baixinho se tornou um grande amigo e nós tivemos ali o Silas e outros lembra daquele livro A Força para Viver que foi um sucesso para nós mais velhos conhecemos bem talvez você que está nos ouvindo nos assistindo jovem talvez não tenha ideia do que seja mas foi um livro que fez um trabalho de evangelismo fantástico e através do esporte também porque você acaba atraindo pessoas através o trabalho social é fundamental eu acho que o trabalho social é aquele que você consegue fazer contato com as pessoas direto porque ela vem até você ela procura você por alguma necessidade e você porque o objetivo maior é chegar até o lar talvez o que seja preocupante são os grupos menos acessíveis e aí nós nos referimos aos dependentes químicos dependente alcoólico aos moradores de rua as pessoas menos privilegiadas por quê? porque a igreja tem um certo receio de chegar até essas pessoas e aí você acaba tendo que ter um grupo de pessoas e um projeto específico que muitos fazem através de distribuição de alimento de sopa e de roupa enfim agora no natal distribuição de brinquedo estou participando tem uma igreja que me convidou a Assembleia de Deus eu estive pregando lá uns dias atrás onde eles vão fazer um grande trabalho com crianças adote uma criança então você dá roupa você veste dá brinquedo e o objetivo é atrair as crianças até ali a igreja ou um local que você tenha para que você possa ter acesso a ela e as suas famílias então Heber o universo é gigantesco existe um existe um grupo que eu tive conhecimento que são aquelas pessoas que convidam os seus amigos para jogar videogame em casa? em casa e com isso fazer eu fiquei impactado com isso porque ele chama para jogar videogame e o objetivo é depois evangelizá-lo legal muito bacana bom nós temos um vídeo infelizmente nós não temos o nome houve uma falha e nós não temos o nome da pessoa que nos mandou o vídeo me perdoe meu irmão mas a gente vai exibir o vídeo assim mesmo porque o que importa é o recado que a pessoa traz vamos lá pai do senhor Heber estou agora fazendo esse vídeo aqui do Japão estou nesse momento fazendo um vídeo para você ter um tema surgiu agora duas bíblias dizendo que está corrigindo os erros da nossa bíblia duas bíblias uma chama Santa Bíblia Beriana e a outra Bíblia Israelita a Santa Bíblia Beriana diz que está corrigindo mais de 5 mil erros na nossa bíblia e a Bíblia Israelita diz que está corrigindo mais de 400 erros na nossa bíblia que coisa e a Bíblia Israelita soltou alguns temas mostrando que tem algumas correções que elas fizeram queria que você fizesse um tema abordando essas duas bíblias chamando os teólogos para debater sobre isso ver essas duas bíblias que surgiram e eu agradeço a paz do senhor para vocês do Brasil olha o que eu conheço é a bíblia judaica em português que eu ganhei de presente da Maria Júlia uma aluna minha lá da grade e eu estou examinando mas a gente vai olhar com carinho essa beriana não conhecia a gente vai ver direitinho viu meu irmão e a gente pauta sim agora deixa eu dizer uma coisa muito de forma muito clara aqui nós já fizemos várias entrevistas com eruditos das mais diversas correntes e que compreendem e que estudam as escrituras nas línguas originais especialistas de tradução especialistas em crítica textual a maior autoridade em crítica textual das Américas Central e do Sul estiveram conosco o doutor Wilson Parost que ele já veio duas vezes ou três vezes aqui e esses erros que mencionam existir na bíblia ah quatrocentos cinco mil olha isso eu vou dizer isso aí é coisa de gente alarmista esses erros são divergências em preposições por exemplo em vez de em o outra coisa traz no trazendo para o português isso obviamente de braico para o grego diferença de grafar nomes Nabucodonosor é escrito de um jeito num manuscrito e de outro jeito no outro é diferente então eles contam esse tipo de coisa erro erro assim de de dizer ó essa doutrina está errada esse ensinamento está errado não tem nenhum 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 tá mas a gente vai olhar as bíblias que você mencionou e vamos trazer os especialistas aqui e vamos confrontar a gente tem que tomar ficar esperto aí com os alarmistas que estão aí querendo vender bíblia a gente vai pro intervalo voltamos já boa noite pastor Heber e todos vocês que acompanham o programa vejam só e que aprendem a palavra de Deus com este programa agora é o momento da dica do shopping do povo hoje eu estou aqui com um livro daqueles que você pode levar com você por onde você vai daqueles que você pode ler em menos de uma hora e que você vai aprender vai crescer espiritualmente o título diz como liberar sua fé é um assunto tão importante quantas pessoas não querem descobrir este segredo como liberar sua fé este livro vai ensinar pra você isto e muito mais este livro está aqui no shopping do povo lembrando que ele custa menos de 10 reais então você pode não só adquirir mas presentear alguém este livro está aqui no shopping do povo na avenida São João no número 815 próximo à estação república do metrô mas você também pode adquirir pelo Televendas 0prestadora 21 21415100 ou no nosso site spobo.com.br Oi, tudo bom estamos de volta com o programa vejam só alguns telespectadores e algumas telespectadoras postam comentários no facebook vamos ler alguns deles o Adriano Alexandre escreveu o seguinte o que todas essas denominações brasileiras fazem hoje é o proselitismo condenável e dizem que estão fazendo missão o senhor concorda bispo? não não concordo porque na verdade o que eu disse agora há pouco tempo há muitas pessoas que falam de Deus se você sair para a rua e perguntar você acredita em Deus você vai ter uma pesquisa enorme muitas pessoas acreditam em Deus se você perguntar você o conhece teve alguma experiência com ele então a verdade é que as pessoas não conhecem a Deus elas conhecem a religião a religiosidade ela se tornou uma prática normal no mundo inteiro e no Brasil não é diferente onde o evangelho cresce também cresce os crentes nominais mas a verdade o que nós queremos fazer com missões é levar as pessoas a conhecer realmente o Deus a quem eles pensam conhecer eu questiono um pouquinho a sua fala viu Adriano porque o vejam só tem quase 19 anos de idade 18 e pouco né e eu já trouxe gente de todo tipo aqui já falamos muito sobre evangelização e tal e apenas em um programa uma única ocasião uma única ocasião falando de evangelização um dos convidados na época que era ao vivo né eram quatro pessoas que participavam três convidados e eu e ele foi o único que falou não eu porque assim a gente estava falando sobre distribuição de folhetos ou literatura e ó frequente a igreja mais próxima na sua casa ele falou não isso eu não posso fazer eu só confio na minha denominação né foi a única vez que alguém falou isso nunca mais ele veio né enfim é colega seu é um bispo lá do Cambuci né então ah como assim só confio na minha denominação né não é à toa que depois caiu o troço lá em cima mas é conheço entendeu não é a gente não faz proselitismo pode ser que alguns façam isso é é comportamento característico de seita sim não é verdade pastor sim com certeza e talvez esse seja o conflito que as pessoas tenham pelo fato do desconhecimento de não saber o que de fato é uma igreja que professa Jesus Cristo de verdade e que leva as pessoas a oportunidade de não de uma placa de igreja é evidente que todos que trabalham que militam querem que os resultados sejam para sua igreja para o crescimento da sua igreja mas o objetivo principal é que aquela pessoa tenha o pleno conhecimento do evangelho a decisão que ela vai tomar até porque a diversidade ela é bastante interessante nos nossos dias porque cada um tem uma forma tem pessoas que se adaptam muito bem em uma igreja e não se adaptam em outra as vezes eu fico me perguntando eu vejo algumas pessoas que talvez elas não conseguiriam estar num regime um pouco mais rígido onde as coisas são um pouco mais controladas e algumas que é necessário que ela esteja debaixo de um certo controle até para que ela tenha um certo um limitador para a sua vida né então eu acho que isso a diversidade ela é positiva talvez o que o nosso querido esteja talvez equivocado é nisso de que nós temos uma diferença grande entre as igrejas que de fato professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas creem na Bíblia como seu livro de regra de fé e prática na trindade nos dons do espírito e que levam isso para as pessoas e aí tem as diversas seitas que se mascaram de igreja né não quero aqui citar nomes para não não melindrar ninguém e existem algumas outras também que fogem um pouco até daquilo que nós conhecemos como a igreja tradicional que tem um trabalho um tanto diferente um tanto agressivo que às vezes até assusta né por causa de algumas práticas e que as pessoas acabam associando aquelas práticas a coisas que eles conhecem até de uma maneira ruim né então eu acho que tudo isso acaba trazendo uma confusão na cabeça de quem assiste de quem vê de quem presencia mas o fato é meu querido que a igreja não faz proselitismo a verdadeira igreja do Senhor ela prega Jesus Cristo crucificado na cruz que ressuscitou o terceiro dia que vive reina está sentada no trono que tem um amor por sua vida e um plano pra ela na verdade o que acontece com as igrejas televisivas algumas delas onde elas estavam dizendo olha acendo a bandeira nós é que temos a verdade você vem pra cá porque aqui é que é a solução e os testemunhos quando eu estava lá na outra eu não tinha isso mas quando eu vim pra cá esse tipo de proselitismo isso é proselitismo que acontece é verdade há muita gente pregando vem aqui que eu tenho a solução mas a igreja é verdadeira pregar olha vá Jesus ele é a sua resposta e solução quando a igreja começa a pregar Jesus Cristo esse é o evangelho mas quando você começa a pregar a sua placa dentro do nacional a sua igreja o seu trabalho isso é proselitismo e nós não vamos negar que isso não existe existe mas na sua grande maioria na sua grande maioria a igreja verdadeira ela prega Cristo e ele como resposta e solução pra vida perfeito a Thalita Freitas disse assim não vejo não vejo que estão congelados e não estão trabalhando pra Deus como deveriam está falando da igreja dela respondendo a enquete a pergunta da enquete só pra recordar você gosta da forma que sua igreja faz missões urbanas normalmente os comentários respondem a enquete não necessariamente o tema do programa e é o caso aqui da irmã Thalita são congelados bom eu não sei como é que a igreja Batista unida da graça bispo mas normalmente os pentecostais acusam os históricos de serem muito frios por exemplo quando eu vim trabalhar aqui com o missionário R.R. Soares ele perguntava se eu ia de cachecol pro culto da minha igreja igreja evangélica sorveteriana sorveteriana faz parte isso essa questão de dar lugar ao espírito ou não reconhecer que o espírito santo é quem convence do pecado da justiça do juízo no meio Batista eu nasci me criando no meio Batista fui convidado a me retirar um pouco porque nós praticamos outras coisas hoje eu bati a palma falava aleluia eu era pentecostal naquela época então hoje nós ungimos com óleo expulsamos demônio então hoje eles não querem muita gente também mas independente disso as igrejas históricas elas pregam Jesus falar de Jesus não é uma diferença entre as igrejas históricas ou as chamadas neopentecostais eu acho que a diferença está na prática e nos exageros que alguns cometem de um lado e de outro ambos os lados uns se fecham demais outros abrem em excesso na média dá tudo certo tem uma solução na realidade eu acho que existem alguns ingredientes importantes aí o primeiro deles é oração e jejum então a igreja que não ora e que não jejua porque o grande problema é que nós hoje estamos orando e jejuando por nós mesmos recentemente tivemos aí as eleições e nós vimos um movimento muito grande de oração pelo país mas isso é muito positivo mas somente quando a água está batendo no pescoço é que nós corremos então para esse recurso então a oração e jejum é algo fundamental porque você ora e jejum pela sua cidade pelas pessoas porque há uma batalha espiritual o mal o mal e o bem estão o tempo todo em duelo ou seja o diabo deseja tragar a vida das pessoas e levá-las para o inferno e o objetivo da igreja é tirar essas pessoas das garras do inferno declararmos a falência do inferno através de levando aquela pessoa a conhecimento de Jesus Cristo então uma igreja fria ela precisa começar a orar e jejuar pela sua cidade pelo seu entorno para que ela se envolva de uma maneira que haja aquilo que Paulo disse eu sinto dores de parto então essa é talvez a grande diferença quando você sentir a dor que as pessoas sem Cristo sentem e aí você começa a se movimentar a se mexer a Lucy Alves ela disse assim minha igreja é uma igreja familiar que só vive acomodada dentro sem obras bom boa parte das igrejas são de famílias mesmo a questão da igreja familiar que ela deve ter dito é o seguinte é que tem aquela família dominante e cresceu em volta daquela família uma ou duas famílias e ficaram ali durante muitos anos nós tínhamos muitas igrejas assim hoje esse número até se diminuiu bem no meio das chamadas igrejas históricas era comum aquela família estar ali por anos a fio e acabar ficando aquilo nós chamamos de crescimento vegetativo os filhos os netos e tal não se evangelizava e ia crescendo por esse hoje em dia a igreja mexe com família mas olhando a família em geral não só a sua família mas a de fora também então existe igreja hoje que mexe muito com família nossa igreja é uma igreja que trabalha muito com família com casais com homens com mulheres entendemos que da criança até o idoso é importante mas essa visão da igreja só a família aquela única família hoje em dia graças a Deus é bem menor eu conheço casos de igrejas que elas não fazem evangelismo urbano e uma vez conversando com um desses irmãos fundadores de igreja e ele me relatou até que existe um certo medo até que a igreja cresça demais e eles percam a preponderância é e o controle porque uma igreja que cresce muito normalmente traz muito jovem muita criança e quando você começa a crescer lógico que as necessidades é como uma empresa você tem uma empresa com um empregado você tem uma necessidade você tem uma empresa com 50 é outra com 100 e aí o medo de perder o controle de perder talvez o domínio aquela aquela segurança de que você não vai sair daquelas quatro paredes então se você for a igreja começar a frequentar a igreja e tem até um detalhe eu conheço igrejas que não fazem apelo não é a pessoa se converte sozinha e aí ela vai procurar alguém para ah eu quero batizar é interessante isso quando na realidade nós precisamos mapear o nosso entorno ter um plano de evangelização ver as pessoas que os grupos de pessoas como nós já falamos aqui que existem ao nosso redor principalmente nos grandes centros e irmos até eles e trazermos eles para dentro das nossas igrejas vamos ver o que que o povo lá da crente holandia respondeu para o Zeca para você a igreja hoje atualmente ela sabe fazer missões urbanas na cidade ou ela está muito preocupada com missão em outro país eu acredito que tem muitas igrejas que está sim fazendo esse trabalho evangelístico e tem dado o resultado acredito que sim que ela não sabe a missão urbana ela é muito importante antes de fazer a missão transculturais a missão das urbanas é muito importante porque há muita necessidade muita carência tem sim porque o que que acontece na maioria das igrejas não é como eu posso dizer não é interesse da maioria das igrejas que missões sejam feitas não me parece que a evangelização principalmente as igrejas evangélicas e protestantes tem sido levada a frente adiante acho que para o ponto de vista da evangelização você vê que sempre existe uma igreja nas comunidades mais carentes mas eu acredito que estão fazendo o trabalho deles então rapidinho bispo hoje pelo menos por onde eu conheço do Brasil tem igreja evangélica em tudo quanto é lugar no quarteirão deve ter no mínimo duas em todos os quarteirões eu já vi até parei para tirar fotografia de igrejas que dividem a parede vizinha assim parede de meia então não precisa fazer sair para fazer missão é só esperar o povo entrar lá se fosse tão fácil assim é só escrever shopping evangélico e pôr o produto exposto e cada um escolheria o seu produto na verdade as pessoas continuam vivendo distante dessa realidade da palavra e nós teríamos que discordar da bíblia né jesus disse portanto ide não disse esperar se ele tivesse dito ficar e esperar a gente ficava esperando mas ele disse ide então o trabalho da igreja continua indo nossa rua temos umas seis igrejas onde nós estamos a nossa e tem várias ao redor e nem por causa disso tem muita gente escolhendo eu vou nessa daqui a verdade é que a igreja tem que ir tem que professar é uma ordem de jesus ir pregar o evangelho e não tem como o pecador hoje precisa ser alcançado onde ele está isso também é uma questão de estratégia como assim eu conheci alguém um pastor que ele tinha o desejo de abrir uma igreja e ele veio conversar comigo e o modelo de igreja que eu passei a ele não lhe agradou porque a estratégia dele era abrir uma igreja num local bem movimentado abrir a igreja às sete da manhã fechar até onde for possível aguentar e ele está lá na igreja e as pessoas entram e o procuravam então é uma estratégia muitas igrejas hoje fazem esse tipo de trabalho nos grandes centros e você vai e as pessoas vão passando e vão entrando aí é onde você tem que ter as ramificações dessa estratégia para trazer essa pessoa para dentro e é onde às vezes nós vemos um pouco de exagero em alguns casos é onde eu até chamo de despertar a fé não importa como é evidente que isso é muito positivo porque parte do princípio de que a pessoa está sendo tendo um encontro ali com a palavra de Deus e enfim e elas permanecem hoje existem multidões que estão aí frequentando a igreja por conta disso mas é uma questão de estratégia porque existem igrejas as igrejas tradicionais elas têm uma forma diferente de agir como a gente está terminando o programa vamos voltar na estratégia que vocês vão empregar agora no dia 8 de dezembro 8 de dezembro onde vai ser como vai ser e como as pessoas podem ajudar isso nós vamos fazer isso na comunidade Sorocaba em Santo André será o dia todo então nós estaremos ali com brinquedos com atividades de música de louvor com crianças com adultos com atividades sociais então durante todo o dia e quem quiser participar conosco pode entrar em contato comigo através do meu e-mail que está aí na sua tela e nós mandaremos as informações para você nós precisamos de pessoas que nos doem que nos ajudem com bíblias para adultos com bíblias ou materiais evangelísticos para criança especificamente aonde nós queremos distribuir e com isso chegar até os lares daquelas pessoas muita gente está envolvida se a sua igreja que está ali ao redor ou até um pouco mais longe deseja nesse dia 8 de dezembro fazer uma atividade diferente entre em contato conosco e nós estaremos à disposição de vocês para que tenhamos um dia abençoado em comemoração ao dia da bíblia amém muito obrigado ao pastor Marcelo Souza e ao bispo João Carlos Baquim é Baquim ou Baixinho Baquim que são líderes da Igreja Batista Unida da Graça e também na Missão Horizontes a quem eu muito agradeço uma das missões mais respeitáveis que eu conheço no mundo e é brasileira e que fica lá em Monte Verde visita lá a pousada Estrela Alpina e é pertinho dá para você ir também para a sede da missão não é isso? com certeza obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez de poder compartilhar um pouco com os irmãos que nos assistem e esperamos vocês lá dia 8 façam contato com a gente e que Deus abençoe a todos e que realmente a paz do Senhor Jesus possa encher a nossa vida a vida do pastor Heber desse programa do bispo Baquim de todos que nos assistem e que o Senhor possa conduzir o Brasil de forma abençoada a partir daqui amém vamos ver o resultado parcial da enquete 62% disseram que não estão satisfeitos com a forma que a igreja faz missões urbanas foram dadas muitas ideias aqui vamos ver se a gente melhora isso a gente se encontra no próximo Vejam Só até lá e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti